Com a melhora do tratamento do câncer, os nossos pacientes oncológicos têm vivido mais, com melhor qualidade de vida, e a expectativa de vida tem cada vez melhorado. Com isso, as doenças cardiovasculares têm crescido nessa população. Dessa forma, as doenças que acometem os pacientes não oncológicos têm acometido também os pacientes oncológicos. Por exemplo, o infarto, o AVC, e principalmente as doenças que acometem coração e vasos. Dessa forma, a cardio-oncologia, uma especialidade teoricamente nova, tem crescido no mundo. Não é diferente em São Paulo, não é diferente na nossa instituição. A cardio-oncologia tem crescido trazendo profissionais especialistas na área de cardio-oncologia para o tratamento de pacientes, tanto para o tratamento das complicações da quimioterapia, como na prevenção de doenças cardiovasculares nos pacientes que têm sobrevido mais da doença oncológica.